Esse é o plano, o primeiro plano da sequência 6 Com a Babi acordando nesse lugar horrível Esse é o segundo plano da sequência 6 Com a Babi olhando, depois que ela acorda Esse é um pobre, então vai estar meio tremido assim Vai estar aqui né, assim, tipo aqui Esse é o... Nossa, é escuro pra caramba Esse... Cara, fica bonita essa câmera, as pessoas são muito frescas Esse é o terceiro plano da sequência 6 A Babi vai estar no tripé e uma panorâmica E o Javi vai estar ali atrás Lá a Babi forçando o portão E o... Contraplano de fora do close-up da Babi Forçando a grade, pré-saindo A cama é nervosa, a Babi sai daqui A Babi tá aqui forçando a grade Deixa eu tirar o zoom, daí ela sai andando até ali A câmera vai acompanhando ela Não precisa pôr a mão ali, mas só simulando Ela vai enfiando, pegando coisas ali E a imagem tá linda, a gente vai usar essa câmera Cara, olha, a gente vai usar essa câmera com certeza Não tá bonito? Tá, tá bem bonito O mais aberto, o stand-by, é que vai começar a gravar isso Então deixa eu fazer mais fechado Vai de novo Acho que é isso E esse é o plano que a Bárbara já está com o cacho de sal Tá forçando Temos o Rabi de referência Eu acho que tem que filmar um pouco mais pra trás É, o Rabi ficaria aqui, né? É Isso O Rabi estaria pra cá, na verdade Isso Essa é a referência do Rabi Não, o Rabi não tá batendo É, vem um pouco mais pra cá Pra cá, só um pouquinho Seria bom que tivesse mais uma pessoa Mas essa é a referência do Rabi E agora você vai pra lá e faz a Bárbara E essa é a referência do Rabi E essa é a referência do Rabi Tem que misturar essas duas coisas numa imagem só Então esse ainda é o mesmo plano A Bárbara consegue quebrar E vem andando de uma maneira agressiva Olha que agressiva ela Aqui tem pouco espaço, né? É, aqui tem pouco espaço Então tem que andar pouco É Acho que é isso Ela vai ter que ficar O Rabi vai ter que ficar Já tá um pouco contra pro G Mas acho que isso não é ruim É O Rabi já vai ter que tá aqui, ó Bem na pontinha É Pra ele ter um espaço no cemite Não, acho que o Rabi fica embaixo Pra dar o desnível Ele tá tipo embaixo, assim É Então ele não tá naquele lugar Que a gente falou antes Isso Ele na verdade não tá naquele lugar Ele não tá lá Vem Vem, fica aqui Acho que a câmera vai ter que ficar É Ah, fica até melhor, né? Não é? É O Rabi tá, na verdade, aqui E a Babi no lugar que eu já tinha mostrado antes Fica melhor assim? Fica melhor Dá pra ver a Babi toda aqui, será? Dá, dá É Tem que Vai virar um contra pro G Mas dá Mas a gente pode também fazer uma estrutura Zinha em cima desse túmulo Daí dá pra Isso Não, mas eu não vou Porque aí já tá Já tá E daí ela vai conseguindo sair, né? Aí esse é o penúltimo plano do filme Que é um plano conjunto Bi e o Rabi se olhando Ela já saiu Então ela tá mais ou menos ali Ela com o castiçal na mão Ela com o castiçal na mão E ele se olhando E rola um momento de Que eles resgatam a intimidade do filme todo Só que com uma troca de posições E ela está em cima Olhando ele de cima e ele pra baixo Daí Daí esse é o último plano do filme Que é o contra pro G Master Que a Babi vem pro Ravi que tá aqui Mais ou menos Com um pouco de referência E mete a porrada na cabeça dele E aí acaba Simulação da luz do sol Que não dá pra ver nada Tem que ser um refletor mais forte que esse A menos que a gente filme de noite E use só a luz artificial Mas acho que a gente não vai fazer isso É É isso A menos que a gente coloque ele por dentro Qual é o mais escuro Pra ver se dá pra ver Dá pra ver mais Qual é a mais escura É bem fraquinho mesmo É de dia né É da pra ver muita coisa não Pode parar de gravar aqui Vamos testar o O plonger Segura aqui Bem perto ali Ó Não fica É De perto funciona até Não funciona não Os planos aleatórios do mausoleão De Tales Esse é o nosso ambiente A gente tem todas essas coisas aqui Bonitinhas Temos aquele cantinho do mal ali Onde vai ter o castiçal Temos o outro cantinho ali Eita Esse é o nosso cemitério Não dá pra ver Tá muito claro Tem que diminuir o ganho Porque aí eles não fecham mais É Aí eles não fecham mais É Eles estão abertos em plano Aí eles estão Fechados ao máximo Abertos ao máximo Fechados ao máximo Fechados F11 Esse é o máximo que a gente fecha Esse é o máximo que ela fecha E tá com pouco ganho Daí assim Não fica claro É, mas E ela aberta Quando ela abre Se ela abrir já começa a foder Daí tem que diminuir mais ainda O O ganho O ganho Tem Tem Acho que não seria o primeiro Não, mas com certeza tem, você acha? Isso daqui é uma tentativa de fazer o plano aberto dos zumbis Mas tá ficando horrível Esse é o plano aberto dos zumbis O contrário Olha de baixo pra cima Tá sem nada no fundo Mas eu queria um lugar que tivesse mais cruz Mais cara de cemitério Porque aqui parece um mato Gente, esse é o momento em que eu tô percebendo que a minha câmera não tem capacidade Mas a gente faz com a mesma, né? Senão vai dar até dificuldade pra editar, né? Que vai ficar diferente as imagens Tá muito claro E a iris tá o mais fechada possível E o ganho tá o mínimo possível E olha como tá A pessoa que tá ouvindo aí Mas aparece Aparece? No meu não aparece não, ó Tá com luz pra caramba Mas tenta imaginar isso aqui sem luz Vou até tirar a zebra daqui A janela ali que tá esquisita O problema é a casa do fundo, tá vendo? Mas não tá aparecendo a do fundo Tá aparecendo, tá vendo? Levemente encoberto Pode pegar um mato e botar na frente daquela janela ali Tá achando bonito isso Ó Olha esse aqui Tá com muita luz Tadinha da minha lente Pronto Essa é uma simulação da cena da corrida Vamos correr devagar Queria que fechar mais Não dá O fundo tá feio Essa é uma simulação Em outro enquadramento Da cena da corrida Vai Mais devagar Mais devagar Mais devagar Mais devagar É Daqui fica melhor Eles entram por aqui Vão andando Tadinha da corrida